Agora tenta fazer a partida, vencê-la. Partiu do título, hein? Pá! Estava lendo! É o título! Boca manhã, não sei o que será por isso aí. Não é para pegar a tarde inteira jogando isso aqui. Não é ver se você consegue ranquear bem no campeonato, né? É, os caras nem que jogar não quê lá. Vou vim para o meio aqui que é mais fácil bater carteira. Entendeu como é que bate carteira? Malandro, velho, eu vou ensinar para vocês depois. Eu vou dar um tutorial de como bater carteira. Nossa, velho! Torra, caralho! É só fácil, velho! Peranão ali para fazer o jogo. Cotrone. O maluco é fã do Zag do Pepe. A gente vai pegar, mas o outro lado é fã do Zag do Pepe. A gente vai pegar, né? A gente vai pegar, né? Nossa senhora! É impedido, velho! Ah, o urso. Essa é uma boa posição pelo defender. Nossa, é só que funciona. Espera muito, se não tivesse aqui um pirulão cabeça de bunda ali na minha frente eu ia fazer. Vamos desarmar isso aí. Não sei como é que os caras fazem, eu não sei se era o outro tipo mais atrasado aqui. Esse cara jogava com o time inteiro, esse cara jogando assim, jogando brinquedo esse nível. Vai só não, vai só não nas nossas águas, ele tem muito mais de 1,5m. Que isso demais. Vai ser proibido jogar futebol pro resto da vida. Expulsão coreano, muita conversa não. Esses aviáticos também, gosto de roubar contra nós. Coidsmile! É que nem eu quando comecei, eu gostava dessas jogadas assim ó. O que é que você deixou o cara ir, caralho? O que é que você deixou o cara ir, caralho? Ir para a bola. É. Pessoal, não vou ter tempo de pensar com a bola. Nossa bandeirinha, que esperto maluco, aqui não é coreano não, ó. Arbitragem do japonês, pedido juiz, olha o bandeirinha lá juiz, impossível, acordar para o jogo juiz. Aí lá tem uma bola dentro do gojo, tem outros, o Gandula já jogou outra bola ali, pá, engraçado que os Gandula fica de costa e joga a bola ali, joga a bola no cara, repara, né. Entendi foi nada isso aí agora. Nossa, vou tentar até esse item, né, ganhar o título. Ganhou não, 12, são 15 pontos para o título, é a barrinha cinza, que é prata. Escanteio, velho, que ainda tem asfalto ainda. Um goleiro retardado. Fiz demais. Ah, não vai cortar esse não? Vou fazer os dois gols para eu empatar essas drogas, né, velho. É só acertar, ele passa. Esse pará não pega não, esse pará não pega não. Ah, quem é, juiz? Explosão, já tem que ter amarelo já, oi? Ah, vamos chinês. Ah, só que você vê, velho, que o cara tá difícil demais, velho. Se eu abrir atrás, tá difícil, velho, nossa senhora, vai fazer raiva na gente. Ele tem que ter um trabalho. Vamos ver um pouco a que a gente tem que ter um descanso. Vamos ver com o nosso ato, o nosso ato, o Jeff Trude. O Jeff. Um descanso, o meu descanso. Ele é um descanso. Ele é um descanso, eu acho que ele vai ficar. O Jeff, obrigado muito. Agora eles têm uma chance na parte dessa parte da pique. Agora a shot! O que a fine save! E aí vai ser um corner. É o mesmo nome que os caras tem, repara o serviço. Ele abafou duas vezes comigo. Olha, tem mais físico que tem a fazer gol de cabeça nesse físico aqui, velho. Como é um goleiro muito roubado, voando que nem essas porra desses zagueiros apalhando a gente. É só eu falar, é só eu falar, é outro que me entra quando o cara é matador. É difícil, mas não é fácil, tá ligado? Ele bateu aqui, é um que você jogou, cara? Olha, bateu aqui. É, uns 500, só mandar outra dessas aí que eu empato. Eu profetizei que ia fazer os dois, vou fazer os dois nesse trem. Nossa, velho, não brinquei muito tempo com a bola não, só. Que brinque, eu não sei pegar nem a bola direito. Vamos, caralho, vamos, 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 vamos. O maluco por fazendo graça aquela hora né? Fiam na frente do goleiro, que tava ganhando de 2 a 0. Agora a coisa mudou né? Diminuir, daqui a pouco vou lá e faço o segundo. pá como é que o menino não entende faltou acertar o taco nessa bola aí né mas no segundo tempo vou fazer o segundo eu passei a fazer o terceiro e é garantido manter a formação que apesar de estarmos perdendo estamos jogando bem agora não tem força para sair isso aí nossa que faça mais sonda Olha só, esbarra nas mocinhas, falta, machuca X demais, né Olha o homem boa Baixa finalização, ó, 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 ó Já tem retar, que ignorância, velho Cortar o trem não, pô, deixa correr, maluco Vocês vão me verter isso aí, hein, juiz Entrou outro cara do time deles aí, cê viu, né Olha, ele adiantou, deixou Não tem nada, hein, juiz, faz de bobo Ah, gente, faz de bobo, juiz Faz de bobo, pô O cara lá que me quebrou minhas pernas, você não deu o cartão não, né, safada Vai chegar nem em casa hoje Vai dar o torcedor fazer um carinho nele Nossa, eu tentei mandar no C, caralho Não deu certo, vai embora, vai embora Ah Parece lá pra receber Esse é o meio de cinco, zagueiro, né, que nem que eu toco Ó, zagueirinho, tá bobeira aí, zagueirinho, quebra o meu gai, pô O momento do jogo é nosso agora, hein, tá tranquilo agora, dominando Só esse boot acertar o passe, pô Trocaram os caras, era um cara lourinho, cê lembra? Essa senhora fez esse time, viu Ah Ó, vou pedir a bola, ó, tava lá atrás, ó O que é que manda? Eu, 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 eu Ficou espionar uma Um bicho aqui do mapa, que sei lá Tinha acabado de usar um escudo de três dias, cara Perdi o escudo Ele é só com medo de tomar ataques, os chineses Quando eles resolvem, eu vim atacar, nós Tá no último dia já, todo mundo de boa O meu, o, 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 o negócio aqui, se for eu matar o piso, você não tem como mexer nos meus cartelos por enquanto Não é, meu filho, só tá bola, só tá bola Não pede Ó Dole, safado, viu Coronando, Marcos, você não vai sair No outroarde Esse é Bom, esse foi Não pode errar esse não, caralho, não pode errar esse não, Diogo. Nossa, velho, ele tava caindo, não é uma vantagem fazer isso aí. Vamos ver com tranquilidade, a gente consegue fazer um pontinho, pelo menos. Guarda, filho. Nossa senhora. Vamos embora, vai que vai embora. Aqui tá um pontinho em si. Tem que ensinar o pai a fazer fi, caralho, que é eu, meu fi. Que é eu, meu fi. Eu quis coisa da que eu bato, caralho. Ah, você vê, isso aí é atacante na app. Esse aí não tem nem brincadeira com ele, olha lá. Deu bobeira, né, re-rede. Eu falei que eu ia fazer dois gols, eu não profetizei. Agora falta você dar o passo. Ó, ó. Mano, eu sou o mestre em bater carteira. Tô ganhando pontos de batida de carteira toda hora, maluco. Aqui é malandro velho, malandro velho e não tem quem pega. Nossa senhora se passa, maluco. É o terceiro na fita. Tá tirando os caras do nosso time de atividade, pô. Nossa senhora, eu tô cansado já. Me matando com esse time. Ai, graça agora, trouxão. Cadê a gracinha? Cadê o negócio de brincar brincando? Não tá brincando agora, né? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que brinca. Empatei com um cara que não é um impedimento, ó. Ele empatou comigo, né? Pedido. Nossa senhora. Não faz isso não, carai. Ferra o time isso aí, mano. Não dá, goleirão, hein? Faz as manhas aí, cês sabem, pra defender que isso é isso. Olha o goleiro cuspindo na azul, vai que nojo. Errou. Errou. Trouxa. Ah, meu Deus, eu descantei ainda, velho. O goleiro fez um milagre, velho. Operou um milagre ali, lá o cara faz graça, mano. Porra, sai, sai, sai. Ah, meu filho, chega a pegar a bola, meu filho. Ó, impedido, ó. Passou no expandimento, tá liberando já o impedimento desse maluco aí. Não posso deixar ganhar de mim, não. Manda o menino que não tiver impedimento, hein, caralho. Ganhar de mim, não, caralho. Opa, essa aí é a bola do jogo, hein. A juiz coreana é safado, ó, tendencioso. O cara me deu um carrinho, aí quebrou minhas pernas, não deu cartão nenhum. Ah, não, é que agora eu mostro esse vício. É ganhar uma surra de vara pra sair do campo do estrédio lá. Ser caído, é que eu estou entrando no veículo, deu uma surra nele. Agora, agora é, agora é, vamos ver mostrar o talento aí, bora, né. Vamos esperar um pouquinho, pros caras ganharem o amarelo, tá ligado? Ó, talento, ó. Olha o óleo, óleo de falcão, maluco. Esse aqui são o óleo de falcão, ó. Totózinho Guilherme pra você, ó, totó, toma. Ah, velho. Acerta no gol. É, escantei, hein, deixou o maluco ganhar a doce na altura. Ó, esse cara tá todo estafado. Nossa senhora, eu bebeu, tabicei certinho, buchão, velho. Mata, mata ele. Dá um tiro no cara, pô. Isso, garoto. Direitinho. Brinca aí não, filho. Ali é hora de fazer o terceiro e matar o Junior, então é uma gerada de bobeira aí, ó. Então vai. Já dois minutinhos, Junior, que ganho de bobeira aí, só tá com o pé de bobo. Ah, tô me matando com esse time. Tô que nem a Isaura. Tá bom, ganhamos. Batemos, ganhamos um ponto. Eu falei, eu profetizei, você viu, né? Profetizei no início do jogo. Vou fazer dois, e vou dar o passo. Deu o passo, você não sei, mas você que veio a parada. Vou ver, Raider. Raider. Vou fazer uma agradecer a torcida agora, né? Vê quem pode prestigiar aqui. O maluco vem achando que vai fazer graça, maluco. Que nós ponho o povo na linha. Olha quantos pontos eu ganhei. A gente tem esses quatro gandulas ali. Nossa, velho, ganhei ponto com força. Mas duas partidas boas assim, eu consigo subir de nível. 89. E é isso aí. Vamos ficar, doutor. É.